Olha só, mano, eu sei que talvez você vai falar, nossa João, o que você tem na cabeça? Mas eu tenho titica de galinha, né? Eu acho que é assim que eu posso dizer. Brincadeira, tapazes, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Blocos Fruit daquele jeito, e mano, o negócio é o seguinte, pelo título, sim, eu vou comprar, tá? Já vou começar a falar logo a história, logo tudo, e mano, eu tô bem feliz que eu tô assistindo Pirata que Estica, né? Carinhosamente, eu decidi chamar o One Piece desse jeito, né, mano? É, eu tinha confundido o nome no outro vídeo, eu tinha falado Arlord, e eu sei que é Arlong, tá? Arlong. E, cara, eu tô vendo, tipo, eu não sei se isso é um, como é que é aquele negócio, aquele episódio que não tem muito assunto da história, enfim, eu sei que o Bug tá, é, pegando a tripulação dele de volta, enfim, mano. Hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo daquele jeitão, daquele pique, e mano, hoje eu decidi fazer uma loucura, tá bom? Então, seguinte, o Blocos Fruit atualizou, pra ser mais exato aí, fazem três dias que o Blocos Fruit atualizou, foram adicionadas novas frutas, e mano, tem uma fruta em peculiar que, tipo assim, eu achei ela muito louca, tá ligado? Eu gostei muito dela, achei ela muito diferenciosa, só que é que tá, ela é uma fruta, tipo, hoje em dia, o que que acontece? Hoje em dia você não consegue, tipo assim, um amigo te dar uma fruta, você consegue fazer trade, eu não sei se o trade já foi liberado, mas tipo assim, você não consegue mais dropar a fruta, tá? Você não consegue vir aqui, tipo, pegar a fruta e blau, não, não tem mais assim, você tem que fazer o trade, eu não sei se tá dando pra fazer trade, mas não tem como alguém mais te dar uma fruta. E eu ganhava muita fruta do pessoal, ganhava muita coisa do pessoal, só que agora, a gente tá lascado, por quê? Porque, mano, eu vou ter que meio que tirar a fruta por conta própria, e cara, eu tô muito ansioso pra poder testar, E eu nunca comprei uma fruta, e hoje eu decidi comprar uma fruta por Robux, aqui no Blox Fruit. Eu não sei se eu vou me arrepender de fazer isso, cara, vai ser minha primeira experiência, eu ainda vou comprar uma das frutas mais caras, né? Porque é o seguinte, pra você comprar uma fruta com Robux, é muito simples, você vem aqui em ver, e você compra aqui, ó, tipo, comprar com Robux, né? A fruta mais cara hoje pra você comprar com Robux é a Dragon, que é 2.600, A outra segunda mais cara é a Gravity, é a Gravity, não é a Control, por 2.500, E a terceira é a Venom, por 2.450, e adivinha, é ela que eu quero comprar, e é ela que eu vou comprar, mano. Vou comprar sem dó, sem ver, nossa, vai tudo meu Robux, mas mano, comprei. É a primeira vez que eu compro uma fruta por Robux, mano. E ó, medidor de fúria, mais algumas coisas ali, cara, eu posso finalmente testar a minha fruta. E bom, vamos lá, deixa eu já dar ali da porrada aqui, ativar o haki, e vamos lá. Mano, vocês me deram muitas dicas. Eita, pega que pacuinho louco, mano. Tá caramba, olha aqui. Nossa, mano, muito massa o ataque, muito louco, muito louco. E a gente já vê, né, que assim, é level 100, 200, 300. E ó, acabei de liberar a locomoção. Ó, eu consigo dar dano? Consigo, velho. Nossa, eu consigo dar dano com o voo. Nossa, se eu ficar... Nossa, mano, ó. Eu vou curtir pra caramba essa fruta, velho. Tá maluco, mano. Isso aqui pro PVP eu acho que vai ser muito god, olha isso, velho. Meu amigo, que negócio louco. Mas, família, é o seguinte, muitos de vocês comentaram várias coisas, né? É, eu já tô vendo como resolver aí a maioria. E vai ser um negócio muito louco, mano. A gente vai fazer tudo dar certo. Então, não have a problem. E vambora, cara. Deixa eu voar aqui, ó. Cara, eu tô dando com o voo, velho. Olha isso, mano. Que doideira. Cara, a Venom é muito forte, mano. Você tá doido, velho. Que fruta... Ô, acho que é uma das minhas frutas... Vai ser minha fruta favorita, né, velho? Ixi, eu esqueci que eu tô upando... A Maestri matei com... Com Black Lag, mano. Nossa, eu sou uma anta, né? Cara, o voo dá dano, mano. O voo dá dano. Nossa, olha isso, velho. Caramba. Foi lá... Jogou o bicho lá pra cima. E errei. Não acertei, mano. Ô, o negócio, tipo assim, pega só de você passar, tá ligado? Ó, passei. Caramba, mano. Olha o dano que eu dei só com o voo, velho. Tipo, isso aqui... Isso aqui é muito roubado, ó. É só eu ficar assim, mano. Olha a vida que já tá o parceiro, velho. Nossa, mano. Muito OP. Não, não dá. Não dá, mano. O que que é essa fruta, velho? O que que é essa fruta, meu parceiro? Tá amarrado em nome de Jesus, velho. O que que é essa fruta, mano? Nossa. Eita. Eu achei que eu tinha entrado dentro da casa. Não, fiz só a impressão ali. A casa tem um, tipo, uma espécie com uma sacadinha. Caramba, mano. Ô, mas ela é... É OP. E agora a gente acabou de ganhar mais um ataque dela, mano. Vou testar em você. Toma o Z. Eita, eita. Ai! E agora, toma o X. Nossa, mano. A animação dela tá muito linda. Eu queria saber de quem que é a... A Venom. Cara, dá muito dano isso. É absurdo. Eu queria saber de quem que é a Venom. Porque eu tô assistindo o anime ainda. Então, tipo assim, eu não sei de quem que é a Venom. Eu acho que eu só... Tipo, ela só se quebra. Tipo, a locomoção, ela só se quebra quando a gente meio que entra em combate. Toma um dano. Não sei. Ó, eu achei que teria aparecido aqui o boss, mas não apareceu ainda não. Se ele ia sofrer a minha... A minha úria. A minha fúria. Ai, que pena que ele não tá ali. De bom, depois a gente volta. Daqui a pouco ele deve aparecer por ali. Daí a gente volta e tenta derrotar ele. Porque vai ficar pequeno, mano. Vai ficar pequeno. Olha isso aqui, cara. Eu vou chorar. Nossa, esse aqui dá muito dano, véi. Todos dão muito dano, né? Nossa, olha esse, cara. Esse é... Brabo, mano. Não dá, véi. Ô, que fruta apelona, mano. Olha isso, cara. Eu acho que é a única... É a única fruta que, tipo assim, a locomoção dá dano. Tipo, dá dano mesmo. Porque as outras, acho que nem dano dá. Não sei. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas, cara... O que que essa Venom tem de forte? Meu amigo. Meu amigo. O que que ela tem de forte? Mano, que bagulho doido, véi. Olha isso aqui. Toma. Tá, pega. Não dá, não. Dá, não. Ninguém bate. Mano. Cara, eu upo sem precisar ser loguia, mano. Tipo... Tá, eu não sei se eu vou continuar usando a Venom, né? Pra poder upar. Mas, cara, peraí. Eu vou tentar juntar mais... Mais gente. Vamos tentar derrotar com mais quantidade. Tá. Ok. É, porque vocês são bem chatos mesmo. Mas, caramba, vai dando um dano. Porque a Venom, tipo... Ela é meio que envenena, né? Então, ela... Ela sai dando dano independente. Tipo assim, você acertou uma vez, mano. Já era. Acertou, acertou, mano. Eu tô... Eu tô inacreditado com o negócio. O cara é muito zica, velho. Muito bom a fruta. E o boss não spawna, mano. Ó. Agora tá parecendo o jogo da cobrinha, ó. Daqui a pouco alguém me fecha. E aí eu perco... Ah, não. Aqui eu posso... Caramba, mano. Pior que parece mesmo. Rapaziada, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo de Slither. Ai, ai, mano. Que doideira, velho. Não, não spawnou. Caramba, por que ele tá demorando tanto? Juro, jurinho, jurão, mano. Que era pra ele... Ó. Não é infinito. Eu não soltei. Quanto tempo será que demora pra parar? Tá, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que talvez é um minuto pra parar. Eu não vou soltar mais. Na verdade, eu tô em dúvida se eu soltei ou não. Caramba, ficou escuro, velho. Se meus cálculos estiverem certos, eu acho que é um minuto, mano. Um minuto e aí... Estoura automaticamente. Aí spawnou o boss na hora. Não, é menos que um minuto, cara. É uns 40 segundos. Tipo, não fui eu que soltei e tal. O negócio literalmente fez assim. Mas caraca, velho. Caraca, mano. Que fruta horrenda de forte. Mas, ó. Dá pra gente se locomover muito. E ela é uma habilidade que volta rápido. Não é uma habilidade que demora, tipo, fica demorando pra voltar. Não. Mas, de tirar o chapéu, hein. Essa opção de dar dano, mano. Ó, chega aqui. Aí você já dá lendo um desse. Dá lendo um desse. Pronto. E, ó. Se tivesse só mais uma, a gente tinha finalizado. Nossa, mais um ataque. Porque aí o combo de... Nossa, mano. Nossa. Que doideira, família. Que doideira, mano. Tô doido, doido, doido mesmo. Pra poder terminar de upar essa fruta. Porque tem mais coisas, né. Ela se transforma. Faz um negócio muito louco. Essa, na real, é a fruta mais aguardada, né, mano. Eu não sei se ela superaria a Dragon. Seria muito legal se eu pudesse fazer, tipo, um X1 com uma pessoa. Tipo, assim. Eu de Dragon e... E ela de Venom e depois invertiria. Tipo, assim. Eu de Venom e ela de Dragon, tá ligado? Ia ser um negócio muito absurdo. Mas, cara. Isso aqui, pra mim, já é absurdo, velho. Ó, fora do comum, mano. Ó, sensacional, cara. Sensacional, mano. O Blox Fruit poderia atualizar mais frutas, né, mano. Pra não ficar tanto tempo, né, velho. Tipo, a gente ficou triste. A gente ficou triste porque demorou tanto. Mas, cara. Eu, particularmente, gostei muito, velho. Do jeito que tá a Venom. Cara, eu gostei, mano. Eu gostei muito, muito mesmo. Porque esse negócio de veneno, cara, vai pegar muita gente na hora do PVP. Seria muito da hora se a gente tivesse a arma lá, a Acidon. E, cara, por que que ainda não apareceu o Boss, cara? Não, eu tô encucado com isso, velho. Bom, mas tudo bem. Acho que ele tá com medo, né, mano. Como a gente comprou a Venom, acho que ele ficou com medinho. Saiu correndo. Certeza, meu brother. Certeza. Ah, não. Spawnou. Chegou o meu momento. Vamos lá, Stone. Vamos lá. Tu acha que eu tô indo bem? Toma. Nossa, o negócio tá ficando doido, velho. Tamo aguentando firme. Cara, eu quero usar só a fruta, mano. O negócio tá insano, velho. Vamos, tá no vermelho, tá no vermelho. Tá, eu sei que é o primeiro Boss daqui, né, mano. Que, tipo assim, que não é lá essas coisas, mas, pô. Mano, é um Boss, hein. Com 20 levels a mais que o meu e eu sem tá com a minha fruta no máximo. Vai tomar. Pronto. E caramba, mano. Não é que deu certo, velho. Ô, eu gostei pra caramba. Eu achei muito diferente a fruta. Além de ser diferente, eu achei muito forte. Agora a gente tem ela com Robux. Que isso significa que a qualquer momento, se eu quiser ela de novo, eu posso pegar. E, mano, se vocês curtirem a ideia, querem que eu compre mais frutas com Robux, mano. Comentem embaixo que eu posso comprar outras frutas também, tá? Que vai ser um negócio muito doido. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.